Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, pra gente jogar mais uma partidinha aqui de Survivor, o último vídeo de Survivor foi muito bem aceito por vocês, teve um feedback muito bacana, então eu tô trazendo mais umzinho aqui pra vocês de sobrevivente, e dessa vez pra gente dar uma mudada, não jogar sempre com os mesmos sobreviventes, vou tentar sempre variar bastante sobre eventos, tá? Já que a mecânica de todos são exatamente iguais, mas pelo menos a skin, o sobrevivente em si, a gente vai tentar variar bastante nos vídeos do Survivor, perfeito? Bom, tô aqui com a minha Niazinha, vocês tão vendo já o estilão dela aqui, tá? Esse daqui é o estilozinho da minha Nia, tenho alguns cortes de cabelo diferentes, algumas roupinhas diferentes, mas pro vídeo atual vai ser essa skinzinha aqui, perfeito? Bom, vamos direto na Builds e Perks, tá? Tô levando a seguinte build, não me julguem, eu sei que não é a melhor build do jogo, tá? Porém, eu tinha a missão pra fazer, e no caso do Dead Hard, eu estava usando o queda equilibrado. Bom, tô levando então aqui o Proof Dyself, aumenta a velocidade de reparos em 15% para cada outro sobrevivente trabalhando em um gerador de, é, no raio de 4 metros, perfeito? Tô levando também o frio na espinha, que além de caguetar quando o killer tá olhando pra minha direção e vindo em cima de mim, eu ganho um bônus aí de 6%, tá? Pra simplesmente pular a janela, purificação de totens, abertura de portões, etc. E também acrescenta aí 10% a mais de chance de aparecer um teste perícia, e quando ele aparece ele é 10% mais difícil. Tô levando também aqui o queda equilibrado, o perquizinho que eu precisei levar pra poder fazer a missãozinha aí de cair de lugares altos enquanto seja perseguido, né? Cada vez que eu caio de algum lugar um pouquinho alto, esse perc já ativa, e quando ele ativa eu ganho 150% a mais de velocidade por 3 segundos, e eu tenho aqui uma exaustão de 40 segundos. Ele também reduz ali 75% da minha queda, né? Daqueles tons de queda basicamente. Tô levando aqui o parentesco, porque eu vou jogar com o handle, não vou jogar SWF fechada, tá? Então vou estar jogando com o handle, vou estar jogando sozinho, sem call, sem nada. Então esse perc vai me ajudar pra que os outros possam ver onde é que o killer está, e eu possa ver se alguém tem que salvar ou não. Então, se eu estiver no gerador, o killer tá próximo do gancho, né? Um raio de 16 metros, todo mundo vê a aura de todo mundo, né? E pode ver a aura do killer até um raio de 16 metros ali, assim que o killer sai desse raio, a aura do killer desaparece, perfeito? Bom, então é isso, espero que vocês curtam a partidinha, não esquece de deixar o like, se possível comentário, um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, falou, falou e eu fui! Tamo junto! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Fora minha filha Eu tenho missão pra fazer Ué Ela tá me procurando Eu acho que eu vou dar a volta, tá ligado Tá aí Bom, eu tenho uma missão Que é pra fazer simplesmente cair de um lugar alto Enquanto é perseguida, então Uma eu já consegui fazer, né Pelo menos eu acho que sim Eu tenho que sabotar gancho também, velho Eu tenho uma missão diária pra sabotar gancho Vou criar isso aqui como que não quer nada Os caras já tão se limpando, velho Com cinco gente Ok Vamos ruxar, vamos ruxar, vamos ruxar, vamos ruxar Ruxar O cara já vai se limpar, velho Pelo amor de Deus Era pra ter um gerador aqui atrás dessa casa, não era Tá aqui na frente, na verdade O retardado vai se limpar, vai encostar no gerador e vai se... Coisar de novo O que essa plague tá fazendo, eu não sei, velho Olha lá, olha o retardado Olha o retardado Ele vai lá e dá mais poder pra ela depois Deixa eu chamar ela pra chase um pouquinho, vai O foda é que essa árvorezinha aqui tá muito pequena, velho Mas ela não percebeu isso Falta em mim ainda Tá em mim ainda O clupinho aqui deveras roubado, né Só que eu não vou conseguir dar duas voltas nele Ainda é de hard não Agora eu vou entrar dentro da casa Pegar o segundo andar Ganela Vai, Ellen Casa novamente Segundo andar Hum, droga Uh, velho Eu não esperava que fosse fazer isso Oi, tudo bom? Um abraço Valeu, vazei Caralho, ela tá muito em mim, velho Valeu Só vem, só vem Continua em mim Não persegue os caras não Continua em mim Isso, bora Bora pro looping mais roubado do... Do mapa Subiu casa E eu não sei se a janela tá aberta Ela não vem aqui Ou ela vai pegar o poder Ela vai pegar o poder, será? Será que não? Bom, então eu vou dar uma adiantada aqui, né Quase a minha filha Quase a minha filha Tá muito rápida, velho Agora eu venho Não tem pallet aqui Nossa, velho Ok Zona morta Não tinha o que eu fazer, velho Nossa, não tinha uma pallet aqui Nem aqui nesse carro que deveria ter O cara se termina Aquele gerador lá do... Tem mais cipar Ok, play Vai lá tentar dar um pop Ah, a mina explodiu o gerador ainda, velho Aí é doida Tem um cara no base não fazendo absolutamente nada Um cara numa zona totalmente nada a ver Ela tá voltando em mim agora O meu parenteiro vai ajudar E ela tá futaça comigo, velho Tomei facecamp, hein Facecamp da plague Ela tá muito futa comigo, velho Só faz o gin, velho Oh, oh, tá futaça comigo, velho Inferno! Bate, bate de novo, bate de novo Inferno! Bate de novo, bate em mim, bate em mim Vai que eu consegui 4% Loopei a plague e tomei facecamp E ela tá dizendo não pra mim É a construção É a construção Vai, eu não ligo, não ligo de morrer Não ligo de morrer, velho, só tem que sair vivo Foi muito foda ali, velho, eu não esperava que ninguém fosse me salvar Não, meu jogo travou, velho Eu não sei se eu chego a tempo, tem uma porta aqui, velho Ah, eu vou morrer É, não vai dar, mano E eu não conseguiria chegar na outra porta, eu não sei onde é que tá a hatch Muito tempo, a gente não chegou GG Eu tenho uma plaga, velho E eu não sei se eu que a gente pode fazer E eu não sei se eu que a gente pode fazer